Oi vocês, tudo bom com vocês, gente? Vídeo rapidinho aqui só para mostrar essa linda produção de um jogo de banheiro nesse modelo maravilhoso que vende muito fácil. Então fica comigo se você quer conhecer esse modelinho. Na verdade ele já é bem conhecido, né? Mas se você quer ver o resultado desse joguinho aqui, fica até o final que eu vou falar todas as medidas o peso e quanto que eu vou vender, tá bom? Gente, olha só, para confeccionar eu usei esses três novelos de linha. Estavam todos fechados, tá? Esse daqui é o cinza, eu mostrei na parte 1 desse vídeo que teve a primeira parte onde eu confeccionei até a parte cinza e as bases, né? E eu mostrei os cones todos fechados para vocês e isso foi o que me sobrou. Me sobrou mais ou menos metade do novelo do cinza. Me sobrou isso daqui de preto, ó. Vamos pesar para ver? Deixa eu ligar aqui minha balancinha. 156 gramas, me sobrou de preto. E esse daqui meio mexeu, né gente? Que é um big cone de 1,7 kg. Eita, a porta bateu. Ainda tem bastante fio aqui. Então, agora eu vou abrir e vou mostrar para vocês peça por peça. Vou colocar o celular no tripé para a gente pesar aqui e medir aqui já junto com vocês, beleza? O primeiro tapetinho que eu quero mostrar para vocês, gente, é esse, o pé do vaso. Olha só, eu não segui videoaula para estar confeccionando ele. Eu fui fazendo de cabeça mesmo, mas é bem simplesinho, tá? Utilizei aqui dois squares e fui fazendo carreiras de ida e volta, tá? Então, esse foi o resultado do meu tapetinho pé do vaso. Achei que ficou uma graça. Vamos ver quanto ele está medindo, porque eu ainda não desenhei, não medido. Estou fazendo tudo aqui ao vivo com vocês, tá? Olha só, de uma pontinha lá até aqui, ele ficou com 48 centímetros na pontinha do picô. Por 39 centímetros aqui, ó, 38 centímetros na parte que vai ficar na frente do vaso e aqui, né, na parte maior dele ficou com 50 centímetros. Um excelente tamanho para tapetinho pé do vaso. Eu não costumo fazer muito esse tipo de tapete porque os meus clientes geralmente preferem dois tapetinhos iguais, mas como esse jogo é um pouco diferente, tem uma peça a mais, eu resolvi fazer esse pé do vaso, tá? Vamos ver quanto ele ficou pesando. 225 gramas ficou pesando o meu tapetinho pé do vaso. Eu já vou aproveitar que a balança está ligada e vou pesar a minha tampa do vaso. Deixa eu só dobrar ela aqui. Olha só. Minha tampa do vaso está com 305 gramas. Deixa eu abrir ela para mostrar para vocês. Eu também fiz ela com dois squares, ó. Vamos medir. 58 de comprimento por 48 de largura. A minha tampa do vaso. Atrás tem essa redinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é de amarrar. Eu sempre faço de amarrar porque as minhas clientes preferem que ela consegue regular na privada delas, tá bom? Já vamos aqui pegar a balança de novo para pesar o tapetinho pé da pia, né? Ou da porta. 308 gramas esse tapetinho e eu fiz dois, tá? Deixa eu abrir para mostrar. Olha só. Aqui está um. E o outro está no mesmo tamanho e no mesmo peso. 68 centímetros de comprimento por 47 de largura. Então, os dois estão iguais. Foram confeccionados com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora, eu vou abrir meu jogo pegar o celular de perto para mostrar os detalhes para vocês. Olha que coisa linda que é esse jogo completo. Gente, eu fiz ele de quatro peças porque eu vou oferecer um tapetinho a mais para a minha cliente. Se ela não quiser o tapetinho a mais eu vendo ele separado sem problemas, tá bom? Olha só. Esse daqui é o tapetinho maior, né? Eu confeccionei eles com a mesma quantidade de carreiras. Então, estão todos com a mesma quantidade de carreiras. A única coisa que muda são os square e o tapete pé do vaso que tem a abertura, né? Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no cru. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas no cinza. Uma, duas carreirinhas no preto. Depois, eu vim fazendo pontos fechados por toda a minha carreira e vim dando o acabamento com esse bico lindo, tá, gente? Esse modelinho aqui é o modelinho Mari modificado onde eu coloco um ponto a mais aqui nessa parte reta porque o Mari é feito com dois pontos e eu acho que ele fica um pouquinho aberto e minhas clientes preferem ele um pouquinho mais fechadinho. Então, eu gosto de confeccionar com três pontos nessa parte aqui, ó. Ao invés de dois eu coloco três e fica lindo. Mas, na descrição do vídeo eu vou deixar a aula do tapete Mari pra vocês, tá bom? Aí, caso vocês queiram modificar é só colocar um pontinho a mais aqui. O restante é bem parecido eu não segui a aula como eu disse pra vocês mas, se vocês seguirem dá super certo, tá bom? Então, foi confeccionado dois desses tapetinhos e em todas as peças eu coloquei essa etiquetinha rosê linda essa daqui é sintética tá vendo que ela é molinha? E é lá do Ateliê Zebra gente, a coisa mais maravilhosa olha só eu ia colocar uma prata aqui uma tagzinha laminada prata porém, eu só tinha duas unidades a minha acabou então, resolvi colocar essa rosê que deu um charme todo especial e eu coloquei nas quatro peças tá bom? o meu tapetinho pé do vaso deixa eu mostrar ele de perto pra vocês eu não gosto de trabalhar com carreiras de ida e volta porque os pontos não ficam tão certinhos tá vendo? quando eu trabalho com ida e volta com somente dando a volta né? olha que lindo que fica os pontos nesse daqui ficou bonito também mas não ficou tão certinho quanto o outro tapetinho, né? mas fazer o que? é assim que confecciono não tem outra forma de fazer essa peça e a minha tampa do vaso é igual o tapetinho grande só que com uma flor a menos e a redinha ficou dessa forma aqui lindinha, né gente? aí vocês vão perguntar Thay, por quanto que você vai vender esse jogo? gente eu tô vendendo um jogo de três peças nesse modelo três peças normais, né? essa peça aqui que é o pé do vaso o tapetinho maior pé da pia e a tampa do vaso eu estou vendendo por cento e trinta reais tá? as quatro peças eu vou vender por cento e sessenta reais o joguinho com quatro peças tá bom? lembrando que é o meu valor e se você discorda é só você colocar o seu preço na sua peça tá bom? e é isso e aí, gostaram? se gostou já deixa o like já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque aqui você encontra muitos modelinhos lindos pra se inspirar e várias dicas de crochê tá bom? e a palavrinha mágica pra quem chegou até o final do vídeo é coração eu perguntei pro marido aqui a palavrinha que ele escolhia e ele falou coração então se você chegou até aqui comenta coração aqui embaixo pra eu saber que você é bonde da tarde de verdade e assiste os vídeos até o final tá bom? gente, muito, muito obrigado fiquem com Deus um beijo e tchau fui!